Primeiramente, Dig Dig! Galera, o canal Whis vai estar fazendo show de stand-up aonde, Zao? No teatro principal, Raul Cortes e Duque de Caxias! Dia 18 de agosto, 8 horas da noite. Então não dá mole e garanta seu ingresso antecipado, que tá no link aqui embaixo, ó! Oi, oi, oi! Linha na descrição, comprou e vai! É só vir pra achar esse vídeo inteiro! Vem, vem todo mundo! Vem São João, vem Nova Iguaçu, vem Mesquita! Vem Copacabana! Vem Copacabana! Vem arroz, Copacabana! Arroz, Copacabana! Pra hora de vir também, vem todo mundo com parte! É bom, hein? É, Raul Cortes, né? No episódio anterior... Agora nós vamos colocar a segunda parte do meu plano em ação! Qual foi, Coné? Vamos gravar um vídeo creepy! Caralho, moleque! Versão Brasileira, Herbert Ischi! Sacha Souza! Então, o Dentezílio e o MC2 Kelly estão te aguardando lá, te agradando! Bora! Paulinho, você acha mesmo que eu vou conseguir vencer esse concurso? Pelo amor de Deus, né, Pilar? Pelo amor de Deus! As carlicas que estão aí, você é a mais bonita daqui! Com certeza tu vai vencer isso aí, pô! Eu tenho certeza que eu sou a mais bonita daqui, né, meu filho? Mas assim... Eu sou mineira, né? Você esqueceu? Eu não sou carioca! Então eu não sei como é que é meu funk, né? Pilar, olha só, Pilar! Com o talentaço que tu tem, tu podia até ser russa, meu amor! Que teu funk ia ser de primeira! Pera aí! Vai bola, vai bola! Um bagulho tá disputador, um bagulho tá sério! Um... Jennifer Dias! Sou eu! Então... Vamo lá, vamo lá! Sou eu! Cadê o Chiquinho? 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 Pera aí, novinho! O bagulho não é mais pessoal, não! Paul foi! Pão careca é foda! Pilar... Pilar... Gramorosa! Oh, oh, oh! Essa aqui é minha agenciada! Então vambora, louca de porra! O tio, o garoto tá esperando o bagulho, né? Que isso, que isso! Abaixa essa bolinha aí, porra! Que merda é essa? Eu posso mijando no cachorro agora? Tá maluco? Tá falando com o Paulinho de quatro horas, rapaz! Cadê a benção? Me dá a benção! Caralho, Paulinho! Onde tu compõe isso aí? Oh, oh, oh! O gás aqui, rapaz! Quem me vendeu isso aqui já tá sete palmas debaixo da terra, rapaz! Oh, e eu vou te falar um negócio! Se você continuar me olhando desse jeito aqui pro meu anel, tu vai pra lá também! Porra, agora vambora! Vambora, meu amor! Que agora é a hora da criança chorar e a mãe não vê! Hahahaha! Presta atenção, Henrique! Tá cheio da escurada! Pô, brincadeira, hein! Pô, Dentinho! Na moral, só vem bagulho ruim aí pra dançar pra gente, meu parceiro! Pô, aí não tem como, meu compadre! Como é que a gente vai fazer um creep assim? Tuggerde, calma, cara! Calma, né? Você também tá ansiosão, cara! Já falei pra tudo! É muito ansioso! Que bagulho, cara! Tem que ser mais relax, tá ligado? Calma que vai aparecer menina iluminada com popô de ouro pra ser a nova Tuggerdete! Tuggerdete! Só espiar! Ah, mas agora você falou certinho, Boquinha de Veitex! A nova Tuggerdete chegou! Ah, na moral, falei, pô, te daria o papo, meu compadre, que tu tem um popô grandão, isso aí geral, sabe, né? Mas que tu queria virar uma vedete, isso aí pra mim é novidade, meu padrinho! Eu sabia que o pão pançudo da caixa não tinha o 24 falando o nome, não! Que porra é essa aí? Cadê o respeito, porra? Tá maluco? Ele abriu a porta e foi embora o respeito? São Paulo e 24 horas, rapaz, tá maluco vocês? Porra, eu tô falando de mim não, seus otários! Eu tô falando dela! A Pilar Glamurosa! A nova Tuggerdete do Pedaço! Vem, vem, rainha, vem, rainha! Pode vir! Pilar Glamuro, vai ver? Garanho? Ai, papai! Meu padre, vou te dar um papo 24 horas, eu peço até perdão por tudo que eu falei pra você, porque eu hei de falar futuramente no futuro, conforme fosse, pretéio e perfeito! Peço até perdão! Meus dentes se linkou que eu não consigo nem abrir a boca! Procura um dentista então, porque aqui o pente é cheio! Ô, mas pode falar de babar, menina? Deixa ela trabalhar ou não vai deixar a minha menininha trabalhar? É agora, é agora, é agora! Vou soltar a batidão! Segura aí, Pilar! ети de ajuda Sahabastião anotar Dating T commented É, eu acho que de repente a gente já tem uma escolhida aí, né, o Dendim? É, 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 sem dúvida de sombra, é, 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 e aí, eu posso ser a nova Tio Gerdet? É, onde é que eu assino o contrato dela? Parem tudo porque eu também tenho meu concorrente, senhor. Vem cá, garoto, olha só, eu quero você indo lá em cima e arrasando, tá certo? Tudo bem, meu amor, tudo bem, eu vou arrasar, é isso aí, vai lá em cima e acaba com eles, entendeu? Parada, garoto, vai lá, meu bem, vai, acaba com essa batireia. É, 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 é Tonto batido! Do.'s Smart O DJ, hoje eu nunca vi um passinho tão freirante como disso daí viagem. Nem eu, tio, eu sou de dente aberto, meu parceiro. Caralho, acho que agora a gente já tem uma nossa escolha. É claro que óbvio, né, porra? Olha só, antes de vocês darem o direito de vocês aí, eu tenho uma revelação a fazer. Que revelação? Fala aí, então. Eu tô falando, porra, VHS é homem. VHS é o Vitor Hugo da Silva, compadre. Isso aí não é novidade pra ninguém não, ô Paulinho. Isso aí geral já sabia já, né não, Dentinho? Pô, a comunidade toda sabe, meu parceiro. Né, meu grande? Ah, esse bagulho mesmo, eu já sabia já, já sabia dessa visão já, pô. Ah, esse bagulho mesmo, ô Paulinho. Vou te dar o papo, meu parceiro. O VHS é respeitador na comunidade, meu compadre. O bagulho é doido. E aqui a gente não tem esse bagulho de preconceito. Quer saber mais também? DHS, a vaga é tua, meu cumpadre. O quê? Paulinho, você só me vai, furada. Calma, meu amor. Eu não tenho culpa se ele é mais gostoso do que você, minha rainha do Nil. O quê? O que é mais gostoso do que eu? Porra, 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 porra. Ela fazia de bala em sapato. Aí, DHS, na moral, fica tranquilão, meu parceiro, que agora tu tem um fechamento com a Hand, né não, Dentinho? Exatamente. Agora tu tem um contrato vitalítico com a empresa Dentizila Produções Artísticas. É esse bagulho. A partir de semana que vem eu quero tu preparada, eu quero tu malhada, saradinha, pra tu fazer o novo clipe da nova sucessagem do Tio Guede. Da NEC continua.